é isso ai gente muitos amigos pediram para fazer um vídeo explicando como tocar o pagode de avião a jato e também o meu endereço então vou fazer primeiro normal entendeu e depois eu explico de maneira mais mais lenta ok vamos lá foi normal né agora fazer lento você faz lembrando que depois que faz isso aqui entendeu mas então vou fazer agora lento e eu não esquece acompanhamento nessa aqui prende aqui solta em cima o endereço o endereço o 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